Hoje é 20 de novembro de 2019, hoje é dia da consciência negra. Ontem no plenário, mais precisamente no corredor da Câmara dos Deputados, o deputado federal Coronel Tadeu rasgou uma charge que denunciava o massacre do povo negro e a charge tinha o seguinte, era um jovem negro no chão, tinha acabado de ser assassinado e a figura de um policial de costas, já com a arma, ainda com o sangue do tipo de fumaça da arma. E o Coronel Tadeu, ele se sentiu no direito de rasgar essa charge, que na verdade é uma denúncia contra o massacre do povo negro que acontece constantemente. que acontece constantemente. Em seguida, aquele mesmo deputado, lembra dele, que quebrou a placa da Marielle, acho que o nome dele é Rodrigo, ele parabenizou a ação do deputado Carlos Tadeu, que fez aquele absurdo. Bom, a ação do deputado Carlos Tadeu, você acha correta? Podemos imaginar o seguinte, olha, ele se sentiu mal porque na figura, na charge, tem um policial como se fosse um assassino. E de fato, infelizmente, muitas mortes que acontecem, principalmente na favela, vem das mãos dos policiais. Mas isso não significa que a charge do Latouf está simplesmente condenando a ação dos policiais. A charge chama a atenção para o massacre do povo negro de todas as formas que acontecem, inclusive por meio de assassinatos, de homicídios diretos, assim como acontece nas favelas. Se o deputado se achou o direito de ir lá e rasgar essa charge, é preciso considerar o seguinte, a charge foi colocada ali com a autorização da presidência da Câmara dos Deputados. E se ele se sentiu mal, se ele sentiu que aquilo era uma agressão aos policiais, numa democracia ele tem todo o direito de quê? De chamar a atenção da situação, chamar a atenção da situação, mas de forma mais leve, de maneira democrática. Aquela ação que ele fez é uma ação turbulenta, desrespeitosa e que pode ser, inclusive, denunciada como um racismo. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados deve analisar essa situação também em relação ao desrespeito que foi provocado com essa ação do deputado Carlos Tadeu. Então, se o deputado Carlos Tadeu se sentiu mal com aquela situação, ele não tinha o direito de ir lá simplesmente com toda agressividade e rasgar o desenho, a charge do Latuf que faz a denúncia contra todo esse massacre do povo negro. Aí, imagina o seguinte, se todo mundo se sente mal com alguma coisa, então eu vou lá e rasgo, arrebento. Numa democracia, isso não faz sentido. É fato que, infelizmente, na polícia, no meio militar, existe uma postura muito conservadora por parte de muitos, de muitos que tendem a essa agressividade. Olha, gente, nós estamos numa democracia, ainda estamos numa democracia e estão querendo acabar pouco a pouco com a democracia e se uma ação dessa que foi feita pelo deputado Carlos Tadeu, se uma ação dessa for considerada como uma coisa natural, normal, então não existe mais democracia, existe censura. Existe censura, arbitrariedade e truculência. Quando o deputado, aquele mesmo que parabenizou o Carlos Tadeu, ele foi, naquele momento, na placa da Marielle, quebrou também junto com outra pessoa, que também é deputado, se não me engano, ele cometeu um grave erro ali. E as pessoas naturalizaram. Então, eu chamo a atenção para essa onda de ódio, de conservadorismo que nós temos na sociedade, que se você sente que o outro está afetando você com alguma coisa, você tem o direito de agredir, você tem o direito de desexplicar, você tem o direito, inclusive, de censurar. Olha que o episódio aconteceu na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, que é um lugar do povo. O papel que a charge está exercendo ali, a charge do Latouf, é um papel importantíssimo, que é para abrir espaço para discussão, para reflexão, chamar atenção para a situação do povo negro, que está sendo massacrado. O povo negro está sendo massacrado de todas as formas possíveis, no dia a dia, nas favelas, nas agressões, como também a pobreza, a maior parte dos pobres é formada pelo povo negro. Grande parte dos que estão nos presídios, grande parte é formada de quê? Do povo negro também. E agora, com essas reformas neoliberais que foram levadas a cabo, como a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, a situação do povo negro continua ainda muito mais séria. Então, pessoal, eu quero chamar a atenção no seguinte, por que o dia da consciência negra? Porque é um dia de luta para lembrar a luta do povo negro, a formação dos quilômetros, o quilômetro dos pomares, por exemplo, a resistência do povo negro, dos escravos contra a escravidão, porque aquela lei áurea não significou absolutamente nada. Não significou nada. Por isso que o dia da consciência negra é o dia da razão crítica. Olha, aquela data, aquela data lá da lei áurea foi simplesmente um faz de conta. Agora, o dia 20 de novembro é o dia de lembrar a resistência do povo negro contra todo o massacre instituído pelas elites que tomaram de assalto o país, desde o processo de colonização até os nossos dias. Então, é preciso repudiar uma ação como essa do deputado Carlos Tadeu, que vai lá e quebra a placa, o desenho, que rasga o desenho do Latuf, que faz aquela denúncia. É preciso repudiar. Primeiro, porque ele está numa casa legislativa, numa casa do povo, e que ele está ali porque, democraticamente, ele foi eleito pelo povo, assim como os deputados, todos os deputados que estão ali. Então, isso é um ato truculento, desrespeitoso, de censura, que merece repúdio. Que a casa legislativa precisa chamar a atenção do deputado. O conselho de ética, inclusive, precisa discutir essa situação, porque merece, inclusive, a punição. O deputado precisa, inclusive, perder o seu mandato com essa ação dele, porque ele foi desrespeitoso. Se ele não pedir desculpa, se não reconhecer o seu erro, que, pelas falas desse deputado, como do outro que foi a parabenizar, o racismo está muito claro, muito evidente, a truculência. Então, não vai acontecer um pedir desculpa. Mas, se ele pedir desculpa, se ele reconhece isso, se ele chegar a reconhecer que errou pedir desculpa, pelo menos já é de bom tamanho. Agora, se a coisa for considerada normal, se normalizar isso, naturalizar uma ação dessa, então, nós já estamos à beira de um caos. Estamos em uma situação crítica de ódio por tudo quanto é lado, de polarização, e uma ação dessa não traz nenhum benefício para a sociedade e para a democracia, e merece punição. O deputado Rodrigo Maia, ele fez muito bem quando ele chamou a atenção do deputado, mas a coisa precisa ser analisada mais sério ainda no Conselho de Ética e tratar da cassação do mandato do deputado, se ele não reconhecer o seu erro, se não pedir desculpa, e se não aceitar a democracia. Porque essa ação dele foi uma ação antidemocrática e desespeitosa. Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, se você não se inscreveu ainda. Quem se inscreveu, deu também o like. Quem está se inscrevendo agora, ative o sininho para receber também as nossas novidades. Quem não fez isso, faça isso também. Compartilhe e divulgue os nossos vídeos. Até mais.